e aí e aí vamos vamos cruzeiro que é guerreiro e vou lá não me dá flechada seus corna já tem uns cara enchendo saca aqui ai eu sou ruim de pvp mas não mereço isso o que que eu tenho uma nada pra pegar Máhé! Máhé! Vamos lá. Ih, morreu. Ô, amarelo. Não, tem um azul roubando. O azul tá ajudando o tostinho, mano. Não vale. Nossa. Não. 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 Vem. 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 Nobro. Nossa. Cá é isso aqui. isso é estranho lá e condition now Vai, corre Ah lá, não dá Ah lá Ah, não tem jeito, não Não tem jeito, não tem jeito Eu vou ir do kit normal agora, não vou ir de arqueiro O arqueiro não dá pra dar aquele tipo, aquele pulo maior Vou entrar em outro time Vou entrar no verde então Verde? Hum, espanhola Espanhola é páraio, velho Você nem tá no mesmo time que eu Ó Fica massa, hein? Não Não Rapaz Não, não me mate É É Eu devia ter ficado nas unhas Esse cara tá apelando É 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 Mentira Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém gosta de mim É É É É Ah É É É É Você nem me deixa passar, não é devagar de nada, esse povo é um monte de maldoso, vocês não me amam, vocês não me querem, sou um dos seus mal amados. Eu acho que eu vou no banheiro, tocar uma, tocar um banho, aí sim eu vou ficar bom. Por que ela? Bom, vamos para o que eu vou fazer a minha empresa. Eu vou meals e colar, eu estou para o que eu estou a fazer. Eu vou fazer as minhas maçazas. Vamos lá. Se eu estivesse na sua frente agora, como é que você me trataria? Se eu estivesse na sua frente agora, como é que você está na sua frente agora? Se eu estivesse na sua frente agora, como é que você está na sua frente agora? Se eu estivesse na sua frente agora, como é que você está na sua frente agora? Vamos a roubar o sesfeder.